Quando eu era ainda criança, meu avô cantou pra mim Um vecinho apaixonado, que era mais ou menos assim Vai cartinha venturosa, por esse mundo sem fim Vai dizer a minha amada, que não se esqueça de mim Nesse tempo eu não sabia, quanto dói o maturidade Hoje então eu já compreendo, pois já sou maior de idade Dizem que a justiça é cega e não tem severidade E quase sempre a bonança vem depois da tempestade Mas o que cedeu comigo, desmediu esse ditado Fui feliz por muito tempo, eu amei e fui amado A mulher que Deus me deu, tava sempre do meu lado Fazia tudo o que eu pedia, só pra não me desangar Mas o que é bom dura pouco, um velho ditado diz Ela foi pra muito longe, mas não foi porque ela quis E quando ela foi-se embora, eu deixei de ser feliz Não reclamo porque sei que Jesus é bom do ir Se eu soubesse que escrevendo, não fazia papel feio Escrevia uma cartinha e pedia sem receio Pra que ela me esperasse, que por ela eu amei Mas não vi ando a escrever, pois no céu não tem correr